Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sandra Bandeira Família e Natureza É com o coração cheio de gratidão e alegria pessoal que eu abro esse vídeo hoje Neste sábado à tarde, 13h09 da tarde agora exatamente Um dia lindo de sol abençoado Muita felicidade pessoal, quero agradecer a todos vocês aí que tiveram um tempinho para me felicitar A todos, todos da Autopeça, a todos clientes, todos clientes não, todos seguidores, todos familiares Todos, todos, um beijão no coração de cada um de vocês pessoal Um abraço aí, um beijo no coração de vocês E tá aqui comigo nessa tarde né, que eu já tô muito animada, já vou me esquecendo A minha equipe abençoada aí dá um oi Tudo bom pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom aí pessoal? E aí onde é que a gente tá aqui agora Silvio? Tamo dentro do carro pessoal, da Esportesco Não, na Avenida Flores da Cunha Ah isso, na Avenida Flores da Cunha pessoal E tu Nola, capital da praia, Rio Grande do Sul Dá um oi Nola Oi pessoal E tu tá feliz também hoje Nola? Sim Então tá bom Nola, tu tem canal Nola? Sim, é Nola em Criatividade E o Silvio? Tem dois canais aí pessoal no Youtube Silvio Segredos da Oficina Que é de mecânica né, de carro e Silvio Traíra é movimento É um canal de festa pessoal, dá uma força lá Vamos lá ajudar os canais a crescer aí pessoal Muito obrigada aí por tudo que você já tem feito né Porque a gente só tá subindo graças a Deus e a vocês né Silvio? Isso, com certeza Que tem esse carinho por nós aí, brigadão mesmo E vamos entrar agora aqui na Avenida? Isso Procidário Procidário Que Avenida é Nola? Procidário Vamos lá pessoal, olhar o Marzão hoje Tô com saudade do Marzão hoje também Não vi o Marzão ainda hoje O Silvio teve que trabalhar de manhã Porque ontem né pessoal, ele aprontou né Aquele vídeo que ele fez, nada eu sabia Ele saiu lá A fazer Fazer vídeos Vídeos lá com os conhecidos E amigos E conversando pelos cantos É, daí eu não sabia Daí hoje ele tinha um carro pra terminar E daí ele terminou E a gente pôde vir agora Às 3 horas e 11 minutos Olha que lindo que tá esse sol pessoal Maravilhoso Obrigado a todos Eu nem vou falar o nome de um ou de outro Que hoje é um dia que eu não quero esquecer de ninguém Que me felicitou né Silvio? Não Então é geral pessoal Eu amo muito gente, boa Parar aqui nessa sombra só um pouquinho pessoal O mundo que tá assim meio desregulado pessoal Ele subiu agora Tá bom Tá bom porque agora eu baixei ele, ele tinha subido Eu queria mostrar só o céu Tudo bem que o céu tá lindo né Mas O que que tu vai aprontar O Silvio aprontou ontem pra mim pessoal Tá, me segurei ali pra não chorar E ele trazia um, mais um segredo e outro segredo Tem mais oi pessoal Tem mais oi Tem mais oi Um beijo no coração Ai brigadão Obrigadão Queridos gente Esse aí outros seguidores e amigos queridos Eles não conseguiram gravar ontem porque chegaram tarde né em casa Ah pessoal, assim foi meu dia ontem pessoal O Silvio escondido fazendo as coisas E agora mais uma surpresa aqui pra mim Que é a Marisa e o Claudio Que é um seguidores aí muito queridos E já viramos amigos também no canal aí Obrigada aí gente Pra todos, todos, todos Brigadão Que Deus continue abençoando vocês Em nome de Jesus Que a gente continue sempre junto aqui né Dando os nossos passeios juntos né Silvio Sim, com certeza Pai eu fico muito feliz com isso pessoal Muito feliz mesmo Me emociono até porque Vocês todos são muito importantes pra mim Brigadão por tudo aí Tá bom pessoal Vamos mudar de assunto? E a pessoa não vai A pessoa não vai ser esquecida pelos bens que ela tem pessoal Pelo aquilo que ela tem de valor assim Material Não quer ser esquecida Seja uma boa pessoa Deixe um legado bom pra outras pessoas Entendeu? É verdade É verdade Isso aí que é importante Que morre Que ela não é esquecida Passa a permanecer né A geração Que é o teu caráter A maneira que tu viveu É verdade Nosso povo é um povo muito abençoado né Sim Separado por Deus meu Brigadão aí gente Pelo carinho Meu Deus Ó pessoal Pessoal já estamos aqui então agora na Avenida Beira Mar de Tramandaí Olha o navio Olha o Marzão como é que tá hoje Marzão não tá agitado pessoal Marzão tá calmo né É e hoje não dá pra descer lá embaixo É hoje não dá pessoal Tá ali a cancelinha fechada Tem bastante gente hein pessoal O navio tá bem bonito O navio tá bem bonito lá É eu tô tento mexendo aqui no gimbal pessoal Por isso que eu falei pra te falar E os surfistas tão aí ó Já tão indo embora Porque o Marzão não tá muito Tá só pra peixe hoje o Marzão A gente até poderia Sabe a pessoa pegar e E pagar pra divulgar O canal assim Nas redes sociais Não é muito caro assim E que tem um alcance Muito maior De pessoas né Mas será que a gente vai alcançar Aquelas pessoas também Que vão se identificar com a gente né É O carinho que vocês têm assim O vídeo assim E vai um tipo de De maneira seletiva Mais natural Entendeu É As pessoas vão se identificando contigo Com o teu jeito de ser assim Com a tua pessoa né É verdade Que vai ficando natural Ficar mais sólido assim É Por isso que a gente faz Com muita responsabilidade Não esconde nada Não fantasia nada Como é a vida aqui Por causa disso Porque tem gente Mexe com o sentimento Das outras pessoas né Com as decisões Das outras pessoas também É Quando a pessoa chega A gente assim Fala que através dos vídeos Vieram morar aqui Imagina só pessoal E aqui é pra nós É que nem eu digo Uma terra abençoada Nos acolheu Quando a gente veio Que era um sonho Também Também era um sonho Assim como é um sonho De muitos aí Que nos assistem De vir morar aqui Que por Deus mesmo Tornou realidade Porque a gente não tinha Casa Não tinha nada Depois que Deus Foi abrindo as portas Sim Fui pra cá De aluguel Passou Muito trabalho Alguma necessidade Também a gente passou Quando veio pra cá Não foi fácil É O mar tá bonito hoje Tá bonito Hoje graças a Deus Devido as As nossas atitudes A gente conseguiu já Conhecer bastante gente Nossa atitude A nossa fé Porque a gente tinha Muita fé também Que Deus ia suprir Que Deus ia abençoar Nós fazendo a nossa parte Jamais Deus vai deixar De fazer a dele Com certeza Então tá aí pessoal Olha que tá de lindo Movimentada Muito carro Muita criança brincando Outros jogando Tá maravilhoso O sol tá quentinho mesmo E o mar tá limpo Tá clarinha Muito limpo né Aham Muito limpo Até o celular tá escuro Agora eu não sei Se tá escuro Ou se tá escuro Eu acho que ela tá escura mesmo É Eu acho que ela tá escura Aí pessoal A pracinha Meu Deus Não dá leção pra mim Lotado de gente É bastante gente pessoal Principalmente ali Onde tem a pracinha O mar tá lindo Lindo Descer Descer Vamos só uma hora Pro pessoal Olha como é que tá Pausar então Aí pessoal Ó O povo tá aproveitando Não tá soltando pipa Ali na beira d'água A pracinha tá cheia Olha que tende gente É ali ó O marzão O bar ali O quiosque tá cheio De gente Ó o marzão Tá aqui em cima Gente E a gente tá Obrigado amigo Hoje não Obrigado E aí gente Ó como é que tá O mar tá bem Bem em cima Aqui Bem Nossa Foram muito Nesse ferro aí Nola Nola meio distraído Quando vê que ela Na areia Ó a criançada Toda brincando Olha a pipa Ó Bonitinho Pessoal Os três brincando Com a pipa ali Olha lá a plataforma Sim Olha lá a plataforma Eu acho linda a plataforma Eu gosto muito Eu vim aqui na plataforma Ah é Não gosto de subir nela E ir lá pra dentro Porque eu não gosto De ir lá Só por causa do vento Não é pra mim Não me dá A altura Não gosto Lá tá um surfista Vá Ó assim Ah é Tá em cima Tem um tava Fendo ali Diz que ontem da noite Pessoal Dou muita carinha Os métodos Meu vizinho ali Do Irmã Nedir Foram pescar Diz que pegaram Só grandonas É Ah então ele comentou pra mim O Guilherme E o Eduardo É tipo foi Ah mas olha só Que mar lindo Tá Tá bem bonito Pessoal Tá maravilhoso Isso Tá gostoso Tá aqui Não é Silvio Sim A pena que a gente Não trouxe as cadeiras Pra quê Pra sentar ali Não mas eu tenho que ir lá Eu quero limpar o pátio Ah nós temos que trabalhar ainda Gente Tentar os matinhos Lá o Silvio Comprou uma vassoura Olha pessoal Eu não sei quantos dias Faz que eu tô tentando Limpar aquela entrada Do pátio E ele para e começa Para e começa Aí chega um E chama Chega outro E chega outro A gente tá perto De um quiosque Aqui pessoal Vou contar pra vocês O cheiro da comida Tá bem fiosa É quase a hora do café Mas aí Tá sentindo O cheiro Tempero Barra pessoal Muito bom mesmo É aqui perto Do 148 Salva vida Ali 148 Eu acho que é ali Ali é Ali é Cheirinho muito bom Maravilhoso Mas Pipa É assim Tá lá no álcool Já tá lá em cima Como não tá o vento Assim forte Diretão O vento tem que estar firme Para ela Se afirmar Senão não é firme Pessoal A gente inventou De soltar uma pandóia Num dia de vento Aqui Meu Deus Quase Puxou a noite Para a lagoa Lembra aquele dia? Quase lembro Credo Pensa no vento forte É Quase voei A linha Olha Não dava para segurar Uma linha que cortava os dedos Tinha que ser só no rolo O rolo ia girando E só não parava Abandonamos a vida De soltador de pipa Né Mas não Tem que fazer uma outra E soltar de novo Mas é disso Daí a gente vai filmar Mas é que ela A gente tava tão forte Que sem querer A gente soltou né Não A gente não conseguiu A gente conseguiu tirar ela Eu levei ela embora Pessoal Eu quero agradecer O Silvio também Pessoal Que é um filho muito querido Muito abençoado Por Deus na minha vida As homenagens Que ele botou pra mim No Facebook Sim E mais aonde No Facebook No Instagram É Eu não entendo muito Face, Instagram E pessoalmente mesmo Pessoal O carinho que ele tem por mim Agradecer os presentes também Mas o melhor presente Foi os videozinhos Que fizeram ali Falando comigo Foi daqueles que puderam fazer Um abraço Ou se eu disse Que queria mandar um abraço Pra alguém Feliz aniversário Feliz aniversário Pra Inês Rapaz Ah é Abraço A Marisa A Marisa avisou Que a tal de aniversário Feliz aniversário Tudo de bom Que Deus continue Te abençoe Em nome de Jesus Ontem até A gente ia dividir Muita paz Muita saúde Nós íamos dividir O aniversário da manhã Antes contigo Lá Ia te felicitar Mas acabamos esquecendo É verdade Foi tão Era muita coisa Num dia também Foi muito forte Foi muito forte Ontem Os videozinhos de vocês Se emocionaram muito A gente A gente sabe Verdade Alegrou demais O nosso coração Ontem mesmo Alegrou muito Então tá Mas hoje vai Vai no abraço Pra Inês Hoje né Silvio Vai Um abraço Inês Beijão O teu coração Você tá se abraçada Por todos nós Era ontem o aniversário Não Era ontem ontem Eu acho que foi Dia 30 Foi o último vídeo Acho que a gente soltou Eu não sei se foi Terça-feira passada É que depois A gente não gravou mais Depois a gente foi Gravar só A gente foi A gente foi Gravar só Depois Daquele dia No aniversário A Inês É uma seguidora Nossa De Santa Catarina Imbituba Parece Santa Catarina Muito querida Tá sempre lá Também comentando Ajudando a gente Lá o canal A crescer Olha lá pessoal Que interessante Você não vai Vamos contar Vamos contar Um parabéns Pra ela Podemos O que é que Nola O Nola que Sabe cantar Né Nola Feliz aniversário Ah para aí Manda feliz aniversário Pela Nola Nola que gosta De olhar pra Pra celular Infeliz aniversário É Inês Dona Inês Infeliz aniversário Quantos anos de vida Olha Cara do sol pessoal Cara do sol Então tá Vamos lá Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns Parabéns pra Inês Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Hoje é o seu dia Canta com alegria Felicidade Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade Desse mundo Beijão aí Inês Foi meio atrasado Mas foi A letra é assim mesmo Inês Mas que vale a intenção Tem que pegar Copiar e fazer Copiar a letra Essa música A gente traz junto Quando tiver aniversário A gente canta né Nola A gente gosta muito de cantar Essa música Para os aniversários Antes eu recebi ela também Pessoal Fiquei muito feliz Né Nola Sim Ela acordou hoje de manhã Me dando um feliz aniversário Ainda Vai até sexta agora Faz uma semana Comemorando Faz uma semana Ele disse Me dando um feliz aniversário É um fofo Esse meu neto também Obrigadão Tá Nola Pelo carinho de ontem Tá Nola é muito querida Todo dia né Nola Sim Olha pessoal Quando a onda quebra Assim a gente vê Que a água tá limpinha E o navio O pessoal tava de bico Ele tava parado Agora ele tá virando Tá manobrando Depois ele ficou assim Depois agora ele tava virando Pois é Ele tá manobrando Tá mudando de posição E a gente vai vir só aqui Ou vai dar uma volta Até o Até a barra lá É Tá em 17 minutos Aqui já Meu Deus Vamos lá então pessoal Vamos até a Imbé Pra ver como é que tá lá Não tá pessoal Vamos aí Nós todo mundo junto Reunido ali Então tá pessoal Já entramos aqui Na caminhonete Vamos nos Deslocar Para Imbé Ó Tá falando Sim Brincadeira pessoal Vamos dar um pulinho Ali Imbé Nós todos juntos Pra Olha a motinha pessoal Pra ver como é que está lá Ali a polícia Como sempre Fazendo a ronda A patrulha É uma tarde muito gostosa É uma tarde muito gostosa pessoal E o verãozinho de maio se estendeu pra junho Né tio Sim E geralmente o verãozinho Geralmente o verãozinho vai até maio pessoal Que teu tio fez aquele triciclo lá Ah tem um triciclo lá Ah tá Vocês já andaram lá Sendo da avenida A avenida da beira mar Avenida da igreja Olha Avenida da igreja Pode ver que agora o gimbal não faz aquela perdida que ele fazia antes De lado, outro lado Estava errada a configuração dele É de frente agora é mais difícil né pessoal Sempre fica um pouquinho Baixar aqui A quebra só Mais claro né Estoura demais O branco assim A iluminação É Olha a rua Bate no asfalto né Vai reflete Tá bem lindo ó Bastante carro também A tarde tá gostosa em si né Dizem que tem tanta gente ali até na beira do mar aproveitando Tá um ventinho fresquinho Agora o sol tá quente né Silvio Tá Compensação de tarde pessoal Assim ó Despenca a temperatura Vem a neblina A neblina não A acerração assim A umidade sabe Sereno Molha tudo Molha grama Molha carro Molha tudo que tiver na rua E esfria também Fica bem frio Olha só agora como ficou forte Marinho no reflexo Aqui no chão No asfalto Minha garganta desecou Quando eu desci ali Como se fosse uma água Eu vou tomar uns gol Trouxe uma estalinha Trouxe uma estalinha Eu não consigo abrir Daqui a pouquinho acho que passa É Sábado Sábado de alegria Ó o movimento aqui no centro também Pessoal O povo não tá aproveitando Só lá na benda Olha só o pessoal pescando Um pouquinho gente Meu Deus do céu Ele tá indo sim Tá indo lá diante É? É que eu virei muito rápido Acho Não Já toda hora tá fazendo Eu tenho que tá buscando Ele Bata e sol Tá dos dois lados De gente pescando Pescando Ele tá outeando sozinho Olha só pessoal A quantos metros de gente Que é dos dois lados Que eu não consigo filmar Os dois lados juntos Dizem que tá saindo aí Bastante sardinha E tá indo Tá cheio de carro Do céu Mas tá cheio mesmo pessoal A combizinha ali novo Olha a douradinha novo Pronta pra viagem né Ó pessoal Aqui eles já concluíram A obra já Ó de calçadão Olha como ficou bonito Ficou bonitão Faltava um restinho Lá no final Não sei daí Se eles terminaram Essa semana É um pouquinho Tá ficando pronto Aqui é grande obra né E o criançado se diverte Na pracinha pessoalzinho Sim sim Não querem ir pra casa Depois né Tira elas dali depois Né Lô Tenta tirar Tenta tirar Pessoal Eles concluíram já Aí fizeram até o resto Do estacionamento Já recolheram o material Que tava aqui Agora tá concluído Tudo pintadinho Tudo legal Tem até o estacionamento Eficiente físico ali Separado Legal né A preocupação Significa que elas Vagas já prontinhas Separadas né E aqui o pessoal Vem pescar muito né Tem gente que tem Dias que tem muita gente Aqui Tem um banheiro O banheiro ali Tá suspeito Tem gente pescando Tem um monte Também lá do outro lado Tá O boto deve tá lá né O pessoal pegou uma tainha ali Uhum Tô vendo aí Despescar Olha Já faz tempo Que eu não pesco De tarrafa Já faz anos Já Nenhum O Ederson também né Não O Guilherme Tem vindo Eles vêm e pegam Pegam Pegaram Pegaram As graus Do dona Está estranho Aqui o Game Boy É que eu vou lançar No modo lento né Aí Vai mexer Mas ele vira Sozinho Até pro céu Ele se mexe Tá cheio pessoal Acho que não tem Nenhum lugar Pra estacionar Tá bom né pessoal Já deu pra nós Dar um passeiozinho Com vocês aí Mostrar a tarde linda Maravilhosa Que tá aqui Bem gostosa mesmo Bombando Aqui a praia Deu lá do outro lado Concreto Tá lá em cima Olha lá a água Fez um barranco Uhum Deixar vocês atualizados aí Pena que eu não lembrei De olhar a temperatura O sol Tá tudo é d'água É povo gente É muita gente né Bastante Ótimo ele Ele vai sozinho Pra cima Antes de não fazer isso Eu tô pesquisando Uma outra câmera Pra comprar pessoal Pra se livrar Do gimbal Vamos ver Vamos ver né Como que vai ficar Essa outra Filma até em 360 graus Filma até atrás Da gente Uma câmera de ação Olha gente Tá quente Meu senhor Olha um pouquinho Vai com ele Fusca A gente chegou Até uma fusca vermelha Ótima Ótima Não teve uma lá Pode ser Sim Cadê as vagas? Aqui vai ter uma Aqui na frente É só o bicho É só o bicho Quer ouvir da própria Aqui Ó não Já tá me incomodando Tem que cuidar Pra não tocar na água Pra não rolar o estresse É Não tem que jogar ele lá pro bicho Não né Daí vai poluir a água Não Não dá né Não Aí pessoal Ó como é que tá de gente Ó Agora tá dando pra mostrar mais É muito pouco É que tudo é complicado pessoal Se eu boto aqui no modo lento aqui pra poder girar Eu giro com o dedo e ele gira bem lento Daí a filmagem fica boa Se eu boto naquele modo rápido Ele gira muito rápido e vocês ficam Tonto Fica aquela falhada né Não viu Bota aí Nem sei se boto tá aí não Eu acho que tá Pelo pessoal que tá lá dentro Só esperando com as tarrafas Ele tá Vou ver se eu vejo ele Mesmo assim Vamos encerrar o vídeo né Pra não ficar muito longo Vamos 28 minutos já de vídeo Obrigadão aí pessoal De novo vou agradecer Muito obrigado por tudo aí Que todos fizeram Estamos fazendo Vamos continuar fazendo com nós Um beijão no coração de vocês Que Deus continue abençoando vocês Em nome de Jesus Nosso pessoal Com tudo de ótimo que tem nessa vida aqui É um tchau pessoal aí senhor Tchau pessoal Muito obrigado por tudo Quanto que você tem feito pelo canal De coração mesmo tá Pelas curtidas Do compartilhamento Muito obrigado Para os novos inscritos também Que estão chegando no canal agora Obrigadão mesmo E tu Nola Dá tchau pro pessoal Tchau pessoal E também não se esqueça De dar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E compartilhar Tudo bem Oferecer as nossas cucas Não tá pessoal Só um pouquinho É isso aí então pessoal Tudo de bom pra vocês E até o próximo VÍDEO Tchau pessoal